O cão de da Arara Canindé é triste, não é pra menos. Imagina nascer em liberdade e depois ser aprisionada nesta pequena gaiola. Na sessão de fauna do Depávio, Departamento de Áreas Verdes da Prefeitura de São Paulo, infelizmente muitas aves vivem essa realidade. A Arara Juba, Cateau, Galo da Campina, todas as vítimas do tráfico de animais silvestres foram apreendidas pela Polícia Militar Ambiental e trazidas para o Parque do Ibirapuera. A maioria chega faminta, sedenta, doente. A veterinária Daphne Neves explica que vários pássaros recebem tratamento para se recuperar. Muitos conseguem voltar a viver na natureza ou isso é minoria? Olha, eu não tenho a estatística agora, mas nós procuramos fazer o retorno para a natureza do maior número possível. Muitas vezes não é conseguido isso, porque o animal tem muito tempo de cativeiro, o animal não ocorre na região, então precisaria haver um repatriamento desse animal, mas o que a gente pode, a gente volta para a vida livre. Só em 2006, a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo apreendeu 28 mil animais silvestres. A maioria, cerca de 98%, pássaros como estes aqui. Como fazer para lidar com esses bichos na hora da apreensão? O que fazer com as pessoas que tiram os animais da natureza para vendê-los depois? Respostas para essas perguntas estão neste manual feito pela Polícia Ambiental para orientar melhor o trabalho dos seus próprios profissionais. As fotos permitem a identificação de várias espécies de aves, mamíferos e répteis, por exemplo. Há explicações sobre o manejo correto dos animais durante a apreensão. O manual foi criado porque muitos policiais não conseguiam identificar os bichos. Manterem em cativeiro um animal silvestre é crime ambiental. Dá cadeia e pagamento de multa. O tenente Robbins, porta-voz da Polícia Militar Ambiental, reforça. Se ele está ameaçado de extinção, a punição é mais severa. O valor da multa e o tempo de detenção aumentam. Tem alguns animais que só nascem em um determinado território do país. Nós chamamos de endemismo. Se aquele animal é endêmico daquele local e ele está aparecendo em São Paulo, significa que aquele local, aquele estado, está permitindo que aquele animal seja retirado da natureza. Ou seja, deveria ser feito um maior trabalho de fiscalização no esforço de captura. Tem alguém caçando muito esse animal. E nós estamos apreendendo o animal aqui em São Paulo. Então, em razão disso, a gente pode ligar para o estado e falar O estado, tem muito animal aí dessa espécie que só é do seu estado, que está sendo caçado e que nós estamos encontrando aqui. Você pode fiscalizar mais, você pode combater o tráfico desse animal aí nas suas fronteiras. Só isso é fundamental. O estado, o estado, o estado, o estado.